Segundo exercício aí do colégio militar. Então, vamos ver aí. Vou colocar na tela pra vocês e vou fazer a leitura. Onde os pais têm vez na fralda? Licença obrigatória. Então, aqui é uma lista de licença paternidade. Quantos dias que o pai pode ficar de licença pra cuidar dos filhos? Então, aqui a lista é por país. Então, na Holanda, dois dias. No Brasil, cinco dias. Na Dinamarca, quatorze dias. Na Espanha, vinte e um dias. Na Suécia, sessenta dias. Na Finlândia, sessenta e três dias. Beleza? Então, aí eu fui e extraí esses dados e coloquei aqui. Pra facilitar na hora da gente fazer as questões. Então, vamos lá? Vamos ver como é que vai ficar aí? Então, vamos primeiro à letra A. Olha o que a letra A fala pra gente. A licença paternidade na Espanha. Eu coloquei a Espanha aqui. A licença paternidade da Espanha é vinte e um dias. É um terço. Um terço da licença paternidade da Finlândia. Um terço da. Se eu falo da, eu multiplico. Então, é um terço da Finlândia. A Finlândia é quanto? Não é sessenta e três? Então, vai ficar um terço vezes sessenta e três. Um terço de sessenta e três. Multiplicação de fração não é lado a lado? Aqui é como se tivesse um, né? Então, uma vezes sessenta e três, sessenta e três. Três vezes um, três. Sessenta e três dividido por três, vinte e um. Opa! Vinte e um aqui, vinte e um aqui. Possivelmente, essa é a correta. Mas eu não posso ser esbaforida. Eu tenho que testar as outras opções. Então, vamos ver aqui da Espanha. O que é que fala a letra B aí, ó? A licença paternidade na Espanha, que eu já sei que é de vinte e um dias, de acordo aqui com o gráfico, equivale a dois terços da licença da Dinamarca. Então, dois terços da Dinamarca, que é quatorze. Então, a Espanha, que é vinte e um dias, equivale a dois terços da Dinamarca, que é quatorze. Dois terços de quatorze. Falou da, falou de, falou do, multiplica. Então, ficou dois terços vezes quatorze. Multiplicação de fração é lado a lado. Duas vezes quatorze, vinte e oito. Três vezes um, três. Então, agora eu vou ter que fazer vinte e oito dividido por três. Vamos lá? Vinte e oito dividido por três. O dois não dá pra dividir por três. Então, eu vou pegar o vinte e oito. Vinte e oito dividido por três. Vai dar nove, porque é o número que mais se aproxima sem passar, né? Nove vezes três, vinte e sete. Vinte e oito menos vinte e sete, um. Abaixo o zero, porque o um não dá pra dividir por três. A partir do primeiro zero que eu peço pro vizinho, eu agradeço com a vírgula. Então, dez dividido por três, três. Três vezes três, nove. E vai continuando a conta. Mas nove vírgula três é igual a vinte e um? Não é. Então, vamos pro próximo. Então, agora a letra C fala o quê? A licença paternidade no Brasil. Vamos botar Brasil aqui. No Brasil é de cinco dias. Equivale, né? É um décimo da licença da Suécia. Então, é um décimo da licença da Suécia. A da Suécia não é sessenta? Então, é um décimo de sessenta. Toda vez que a gente fala de, a gente multiplica. Então, vai ficar um décimo vezes sessenta. Uma vezes sessenta, sessenta. Dez vezes um, dez. Agora, é só realizar a divisão. Sessenta dividido por dez, seis. Cinco é igual a seis? Não. Então, essa aqui não está correta. Essa aqui também não estava correta. Agora, a letra D. Vamos ver o que a letra D fala. A licença paternidade na Dinamarca, vamos colocar aqui Dinamarca, que é uma licença de quatorze dias, é um sétimo da licença de maternidade da Holanda. Um sétimo da Holanda. A Holanda é o quê? Dois. E falou da, a gente multiplica. Então, falar um sétimo da Holanda, que é dois, então um sétimo de dois. Multiplicação é lado a lado. Uma vezes dois, dois. Sete vezes um, sete. Aí, ficou dois sobre sete. Dois dividido por sete não dá? Peço um zerinho emprestado. Ficou vinte dividido por sete. Primeiro zerinho que eu peço emprestado, eu coloco o zero e agradeço com a vírgula. Vinte dividido por sete, dois. Duas vezes sete, quatorze. Vinte menos quatorze é igual a seis. Seis dá pra dividir por sete? Não. Então, eu pego um zero. Depois, não preciso agradecer com a vírgula mais, não. Já tô íntima do vizinho. Sessenta dividido por sete, oito. Então, ficou zero vírgula vinte e oito. Zero vírgula vinte e oito equivale a quatorze? Não. Aí sim, com muita calma, eu vou e marco a letra A. Então, é isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.